Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, hoje são 9 de junho de 2021. E olha, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês é, gente, nós precisamos aprender a votar em candidatos e partidos, porque tem partidos que vivem apenas exclusivamente para atrapalhar, para impedir o bom andamento e principalmente pra evitar que a vontade popular seja alcançada. Presta atenção nesse título aqui, ó. PSOL vai acionar a MP para cancelar transferência eleitoral de Tarcísio e impedir que ele seja candidato por São Paulo. Veja, Tarcísio, apesar das pesquisas dizerem que é o Haddad que está na frente, Tarcísio aonde vai em São Paulo arrasta multidão e é aplaudido, ou seja, é um desejo da sociedade, é um desejo do povo. Aí você vê um partido com meia dúzia de parlamentares e o que os caras querem fazer? Se sobreporem em cima de milhares de paulistanos. Por quê? Porque eles estão vendo, gente, que Tarcísio é o nome pra São Paulo e eles não aceitam a mudança que o povo tem escolhido. Ó, se você curte o nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar Chave Pix e Conta Bancária e o nome da galera que colabora com a gente, né? Agradecendo as pessoas que patrocinam o nosso canal Live Política todos os sábados às 21 horas. Aqui o seu comentário faz toda a diferença. E olha, gente, vamos ler aqui, agradecer aqui os apoiadores do mês de junho. Nós temos aqui Damião Inácio. Grande Damião, um abraço, meu irmão. Obrigado pela força aí colaborando com o nosso canal ontem. Caiu lá, meu irmão, direitinho. Obrigado, você é show de bola, meu irmão. Obrigado mesmo. Bom, Haroldo Marques de Souza, Amil Cardias, João Batista Gonçalves de Oliveira, Maria Antônia Siqueira Nunes. É a turma aí que tá colaborando com a gente, acrescentando aí o Damião Inácio, né? Que também colabora agora ontem com a gente e já tá aqui na listinha também. Tá bom, gente? Vamos lá, a matéria. Olha só. O PSOL anunciou na tarde desta quarta-feira, oito, que vai acionar o Ministério Público Eleitoral, MPE, contra a precaditura do ex-ministro Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. O motivo é o domicílio eleitoral do ex-ministro. Ele nunca morou no estado. Tarcísio registrou como domicílio à residência que pertence à família de sua cunhada em São José dos Campos. O questionamento junto ao MP acontece após o final do prazo para a impugnação sobre a transferência de domicílio eleitoral. Bom, vamos lá, deixa eu só ver aqui... O final do prazo, tá, 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 tá. Ah, acontece... Deixa eu ver aqui. Ah, tá, acontece após, ou seja, gente, já passou o prazo deles fazerem, de fazer esse tipo de coisa, né? De cancelar por conta disso. Ou seja, daqui pra frente não pode mais cancelar. Porém, como sempre, né, o PSOL, esses caras nunca seguem regras. Bom, a representação será impetrada após o Tribunal Regional Eleitoral do Estado... Opa, volta aqui a página fugindo. A representação será impetrada após o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, TRS São Paulo, decidir que o ex-ministro e ex-ministro Sérgio Moro União Brasil não poderá concorrer às eleições de 2022 por São Paulo pelo mesmo motivo. A diferença é que o Tarcísio não mora em hotel. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, questiona que o Tarcísio não tem uma trajetória no Estado para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Vou pedir ao MP que abra uma apuração de irregularidade no cadastro eleitoral do ministro. Bolsonaro, bolsonarista e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele não mora no Estado. Se Moro for impedido de concorrer, é preciso apurar se Tarcísio se encaixa no mesmo caso. Aí tá aqui o Twitter do menino, né, repetindo aqui tudo que eu já li, né, o mesmo consenso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Vamos ver aqui... Não, acabou a matéria. Tá aqui, gente, isso aqui não tem nada a ver com questão domiciliar. Isso aqui não tem nada a ver com irregularidade. Isso aqui tem a ver com a coisa mais simples do mundo. Estamos perdendo espaço. A população não liga mais pra gente. Já descobriram as nossas armações. O povo acordou. O que a gente precisa fazer? Se eu não posso tirar no voto, se eu não posso tirar através das eleições, então a gente tira através do tapetão. Isso aqui é o desespero do PSOL. É assim, gente, que a esquerda trabalha. É assim que a esquerda atua. Porque o PSOL, gente, tá moncomunado com o PT. O PT... Qual é o candidato do PT em São Paulo? Radade. Por que que o PT não entra com essa ação? Por conta do Radade, pra não ficar explícito. Então, entra o PSOL com essa... Entra o PSOL com essa ação contra o Tarcísio. O Brasil precisa acordar antes que essa turma dê o golpe. O golpe é isso que a gente tá vendo aqui. O uso... O uso da justiça, o uso do mecanismo judicial, do poder judiciário, do sistema eleitoral contra as pessoas que estão querendo realmente fazer alguma coisa pelo país. Tarcísio de Freitas é a maior ameaça da esquerda. As pesquisas já não escondem mais. Os caras podem colocar lá o Radade em primeiro, o França em segundo, o Tarcísio em terceiro, como tem... Mas a realidade é outra, gente. Tarcísio vai nas ruas, é recebido. Radade, cadê você, filho? O Radade e o Lula, gente, seguem o mesmo parâmetro. Estão na frente das pesquisas, têm o apoio popular segundo as pesquisas, mas não andam nas ruas. Tivemos esses dias uma bicicletada do PT lá em São Paulo. Esses poucos dias atrás. Meu, uma vergonha infernal. Mas as pesquisas dizem que os caras estão na frente. Tarcísio vai pra qualquer lugar de São Paulo, tranquilo e calmo. E é uma multidão. Bolsonaro, pra qualquer lugar do Brasil, é uma multidão. Espontânea e esporádica. Então, nós precisamos lutar também. Porque eles estão lutando, gente. Acorda, povo. A esquerda está lutando. Nós não estamos lutando. Nós não estamos lutando. Sabe como é que nós estamos? Nós estamos olhando as ações do judiciário e só reclamando. Perguntando, será que Bolsonaro não vai fazer alguma coisa? Mas nós, que somos o povo, e podemos fazer alguma coisa, não fazemos. Ficamos quietos. Esperando que o presidente faça. E esquecendo nós, que pra o presidente fazer, é preciso o povo fazer junto. As ações. Porque se o presidente faz sozinho, aí diz, ó, foi um golpe. Mas se o presidente sai às ruas pra fazer alguma coisa e o povo acompanha, como é que você vai dizer que é um golpe contra o povo se o povo está junto? Estava na hora de São Paulo começar a fazer uma manifestação pró-tarcísio. Gritando fora, absol. porque eles fazem isso. Nós não. Está na hora de a gente começar a pegar e a atuar em defesa da democracia, gente. As nossas liberdades não estão só, não estão sendo destruídas apenas pelo judiciário, não. Mas por essas ações aqui, ó, vai que um cara desse entra lá e ele consiga tirar, derrubar, impedir o ministro de se candidatar em São Paulo. Quem perde é São Paulo, gente. Se vocês querem tarcísio em São Paulo, lutem por isso. Lutem por isso. Botão valeu demais aqui embaixo. Clica aí, seu comentário fica em destaque e você ainda ajuda o nosso canal, gente. Deixa eu ver aqui os comentários de hoje. Vamos lá? Aroldo Soura, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Cadê aqui, gente? Opa. Peraí aqui, deixa eu ver se já tem. Ah, pronto. Vamos lá. Atualizar aqui a página para os comentários novos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Antônio Martins comentou. É verdade, é verdade. Ali, uma mão suja a outra. Toffoli, rejeitação de Mayra Pinheiro contra Omar Aziz. Eu fiz aí o comentário de como funciona. Marcar o coraçãozinho aqui, vamos para o próximo comentário. Maria Antônia Siqueira Nunes, como é que você está? Maria Antônia, colaboradora aqui do nosso canal também. Vamos lá? Quero ver o que vai acontecer com o Lula nos palanques, se é que ele terá coragem de subir. Ela colocou aqui, deixa eu ver aqui. Não, isso aí ele vai. Isso aí ele vai, até porque vai ser aquela... Lula afirma que o PT precisa pedir desculpas, mas não fala nada sobre o que roubou do povo. Não, realmente, Lula vai sim, Maria, Lula vai. Não tem a menor dúvida que ele vai sair para o povo. Ele vai, ele vai sair para as ruas. Agora, vai sair com aquele público controlado, como sempre. Bom, gente, botão valeu demais, escolhe o valor, colabora e ajuda. Fui!